Boa tarde, Alírio! Chegou, Alírio! Boa tarde, Alírio! Boa tarde, Tati Figueiredo! Mais uma Tati solidária aqui na nossa Alternativa Mais FM 99.1. Alírio, hoje o cara do Passivo Cultural trouxe uma cantora de 20 aninhos. A Alírio, a gente já está encantado com ela cantando aqui. Eu estou sofrendo, chorando, nem sei que música que eu peço. A Tati estava aqui. Gente, menina, o que é isso? A Dra. Zelice se apaixonou por ela. Nossa querida Sarita, que está aqui presente também. A gente está aqui no estúdio. Sarita deu uma parinha aqui para a gente. Deu? Eu também. Então, a nossa cantora Lorena Belmond, além de cantora, ela é musicista, professora, preparadora, produtora vocal, pianista, bank vocal e também já foi modelo fotográfico, fez curso de dança, entre outras coisas. E quando ela está livre, tranquila, ela faz patinação, patinadora. Querida, seja bem-vinda aqui a nossa Tati solidária. É um prazer receber você. Já estou encantado. para os nossos ouvintes, a galera que já está na nossa live, gente. Que está ao vivo, Júlio. Que está ao vivo, já na live. Gente, dá aquele like, compartilha aí. Propaga a nossa Tati solidária aí para os nossos ouvintes. Ah, quem está ouvindo também. É só entrar na página Tati solidária e vai assistir a live agora. Morena, eu não vou nem perguntar nada agora. Eu quero que você inicie da forma que você gosta, até cantando. Ah, ok, ok, vamos lá. Flávio de Deus, Flávio de Sinatra. Ó. Flávio de Sinatra. So99 Flávio de Sinatra. Nooooo Amém. 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 Menina, que idóis é essa? Lorena, você tem 20 anos, vai completar 21 em 90, dia 3 de novembro. Aceito o presente, viu? Pode me mandar que eu aceito lá. E soubemos que você tem um currículo com várias atividades, mas nos conte como começou a música na sua vida, garota. Então a música veio junto com a vida, né? Aham. A gente já começa assim, é. Quando eu era mais nova, neném, né? Minha avó tomava conta de mim e a minha avó sempre foi naquelas atividades de igreja, sabe? Aham. Ela ia pra MCA, essas coisas, e ela me levava pra cantar. Aí eu cantava desde pequenininha, comecei a cantar. Meu pai foi estimulando, minha mãe canta, meu pai toca tudo pela vida. Aí a gente foi estimulando e fui cantando desde pequenininha. Comecei com dois. Começou com dois anos. Comecei a falar e já cantando, né? Comecei na minha avó mais que eu comecei a cantar, depois falei, não sei. Então o início de tudo foi dentro da igreja, da igreja. Fez coral, cantou no coral também. Cantei muito coral. Cantei muito coral. Cantei muito coral. A igreja gosta de coral. Gosta, gosta mesmo. Você é professora também de canto. Isso. Tem todos esses atributos, né? Todas essas qualidades. Tão ficando fome de fazer. Então vamos cantar um pouquinho também. Falando em música, em louvor, em igreja. Canta um pouquinho pra gente pra conhecer. Que eu estou encantado com essa voz, gente. É melhor ela cantar toda hora. A gente faz poucas perguntas e ela... Vamos fazer a aleluia. Vamos? Pai, eu quero te amar. Tocar o meu coração. E me deramar aos seus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor. E te adorar com tudo que sou. E te render glória. Aleluia. 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 Linda, linda. Olha que maravilha, né, linda? A gente fica relaxado em ouvir essa voz dessa menina. Só há 20 anos, hein? E tá cantando assim... Daqueles cinco anos... você tá fazendo o quê? Vai estar fazendo vários souls brilhando aí nos palcos. Tati, tem alguém na live? Vamos falar com o pessoal da live. Turma, muita gente, né? Mandar super beijo aí pra Rosana Guedes falando boa tarde, que a galera top. Boa tarde. Fê Golda, lida a música. Ó, tem a Fê tá aqui dizendo de novo. Quem é essa? A Lyric Plus a linda. Ele tá de rosa, tá no lindo. A Luciana Belta, você canta muito bem aqui, várias palminhas. E eu ganhei também fã aqui ó, tá que sou a linda, ganhei minha palma. Miguel Montano, Áurea Machado, Lorena, sobrinha linda, família ouvindo aqui de Sergipe. Galvão Azul. De Sergipe, ó. A Rafael Vilela também, mandando um abraço aí pra galera do Morrão. Falou que amor, louvor, muito bom. Marcos Leite, tem bastante gente ainda na live aqui pra gente. Boa tarde. Marcos Leite. Muito obrigado, gente, que vocês aí que estão na nossa live. Compartilha, eu sempre peço, compartilha a nossa live, gente. Essa cantora linda aqui na minha frente. Tô até nervosa aqui. Lorena, você cursou música, anatomia, fisiologia vocal e chegou a entrar no curso de fonodiologia. Como esses cursos se ligam para que você coloque nessa área da música? Marcos Leite. Marcos Leite. Marcos Leite. Marcos Leite. Marcos Leite. acontecido, a gente não tem aquele canto de braço. Então, assim, isso me ajudou, claro que eu trabalho como preparador, então me ajudou para o meu profissional, mas, para mim, fez toda a diferença. Hoje eu consigo cantar sem sentir nada, então, além de aplicar as pessoas que te aplicam na gente, mesmo assim, então... É muito importante, né, esse trabalho vocal antes de você cantar, antes de alguém fazer qualquer coisa. Eu acho que você trabalha com a voz e você tem que preparar a sua voz, não é isso? Na verdade, eu queria até agradecer o professor, o Bruno Oliveira, ela é muito monstro, e é preparador vocal também, e a gente cresceu muito junto, trabalhando junto, a galera do Coro do Rio de Janeiro também, eles fizeram junto comigo, a gente está crescendo aí, e vamos embora. E onde você se apresenta? O que você está fazendo? Já tem show matado no Brasil? Não, então, hoje eu canto com o coro, com esse coro do Rio de Janeiro que eu comentei, e canto sozinha também em alguns eventos, né, tipo casamento, festa, ou evento de empresa, eventos, alguns de prefeitura, continuo cantando na igreja. Continuo cantando na igreja? Ah, que legal. E eu, na verdade, a ênfase que eu dou é mais nas aulas, né, Muitos alunos. Graças a Deus, Everton está salvando a minha vida. É, Everton. Everton está salvando a minha vida. Esse cara, é o, sei lá, o estúdio dele só tem estrela, gente. Só. Inclusive, foi ele que me apresentou o Marcos, que veio me salvar hoje. Marcos, que veio também, músico. É, o Everton, ele tem me ajudado bastante, assim, não tenho nem palavras para agradecer, não tá? Você quase aumentou, hein? Não fale isso para ele, não. Assim, mas ele... Pode saber. Não, é, não. A gente vai cortar essa parte, ninguém vai saber. Eu entro lá na página dele do GES Studio, eu só vejo fera. Eu fico assim, quando eu assisti o seu vídeo, eu botei aquela carinha de queixo caído, porque só tem fera. E pode trazer essas feras todas aqui para a nossa sociedade. Faz a carinha de queixo caído, né? Ah, Cati. Ah, Cati. Não, não, não. Vamos fazer com você. Vamos fazer. Pode. Quase é carinho. Muito bom. Vamos cantar mais uma? Vamos. Eu estou aqui, eu quero só ouvir, gente. Ela é maravilhosa. Lorena Belmont, aqui na nossa tarde solidária, na Mais FM, 99.1. Já pode me seguir no Instagram, tá, gente? Vamos lá. Eu peronho amai Eu peronho amai Eu peronho amai E eu peronho amai Eu peronho amai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.